Oie gente, e aqui estamos nós com mais um vídeo da nossa semana especial da Lush Isso aí, e nesse vídeo a gente vai estar com vocês a fazer um esfoliante labial Que ajuda muito pra quem tem os lábios secos e hidrata bastante Sim gente, ele hidrata super e ele tem um gosto que é uma delícia E se você ainda não viu, a gente ia explicar aqui um monte de coisa legal Tem a playlist especial e vai, resume Que já, gente, ó Bubble bar de unicórnio, de chifre de unicórnio Teve a Beth Bomb Mas o que, Carol? Eu não lembro Ah, o Jello, que é o sabonete de gelatina A máscara de cupcake E esse? E esse, é, isso aí E se você ainda não nos segue no Instagram, é arroba Tirobet E os nossos Snapchat, ska, underline milho E tá, underline milho E vamos pro vídeo logo pra ele não ficar muito enjoativo e não ficar muito longo Então simbora! E pra fazer essa receita você vai precisar de duas colheres de sopa de açúcar cristal Meia colher de sopa de óleo de coco, pode ser azeite extra virgem também Essência, um recipiente pra você guardar Outro recipiente porque eu vou tingir E os corantes, essa parte é opcional, tá? Primeiro você vai misturar o óleo de coco ou o azeite com o açúcar E ele vai ficar nessa consistência meio de uma farofinha Depois que você misturar bem, você vai colocar a essência A essência de sua preferência Eu tô usando a essência de tutti frutti Que eu tô fazendo de sabor de chiclete Depois eu vou dividir em duas, dois recipientes diferentes E eu vou tingir uma parte de pink e uma parte de azul Essa parte, gente, é totalmente opcional Se você não quiser tingir, se você não tiver corante, não precisa, tá? E depois que você tingir, você mistura bem pro corante dissolver bem certinho E aí você já vai começar a colocar no seu recipiente Eu tô colocando em forma, tipo, como se fosse uma zebrinha Um pouquinho de cada uma Mas você pode colocar do jeito que você quiser Você pode fazer uma cor só, enfim Depois disso, depois de você colocar, arrumar no seu potinho Ele já tá pronto É super simples de fazer E fica super legal, gente Olha que legal E ele é delicioso Tem um gosto incrível Dá vontade de comer o pote inteiro Bom, gente, então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, cliquem no gostei E amanhã vai ser o último vídeo dessa semana especial Contem aqui se vocês estão gostando Se vocês fizeram, o que vocês acharam E... O que a gente vai aprender amanhã? Gente, amanhã é o último vídeo É o Ocean Salt Scrub É um esfoliante pro corpo Pode ser pro rosto também Pode ser pro rosto também Então, gente, até amanhã e... Vejo vocês lá Tchau Clique em um gostei Tchau 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 Tchau